Fala aí pessoal, beleza? Fábio Nara com mais um vídeo do Paneláticos, hoje eu vou mostrar para vocês mais uma partida que eu fiz aí no torneio aí da página do Facebook aí Pés dos Micatouros e Melhor BR, eu joguei esse aí com o Carlos Gardel, que louco joga com o Copenhagen, mas ele é um adversário duríssimo com o Copenhagen, vocês vão ver aí o que aconteceu, foi um jogão e o resultado não foi um ilegal não, mas foi um jogão, vale a pena conferir aí que foi um jogão, beleza? Não estou mostrando todas as partidas, estou mostrando algumas aí e vamos aí ao jogo e no final aí eu volto, beleza? Maregótsi Esse cara é grosso, ele não solta a bola de jeito nenhum, o Bayern de Munique abre o placar, isso é que é começar o jogo com tudo, hein? Começo do jogo dos sonhos, já de cara abrindo o placar. O goleireiro, fala sério, o que que eu vou dizer lá em casa depois disso daí? Primeiro mandamento do goleiro, não pode rebater para o meio da área uma bola como essa. Opa, a moçada começou bem, hein? Tá certo, tá certo, pelo chão dificulta a defesa, hein? Será que é outro escanteio? Não, 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 pelo amor dos meus filhinhos, é tiro de meta. Ela vai entrar em jogo de novo com o arremesso lateral. Claudemir. Se você não tomar cuidado, a defesa vai te tomar o pirulito aí mesmo, hein? Não é, o barco? Ô, Ramiro, se ele não pega agora, ia dar uma quizuma balada lá atrás. Tá arrumada a defesa lá atrás, tudo em ordem. Ih, não deu sorte que essa bola foi completamente torta. Calculou mal e acabou errando o passe, né, Silvio? De qualquer forma, realmente não foi uma das melhores bolas enfiadas do jogo, não. Com certeza não estava na mesma sintonia do jogo. Foi na hora H, hein? É que maravilha! Que golaço que o cara marcou, hein? Agora a vantagem subiu pra dois gols. Por cobertura maravilhoso! Que toque! Bastava esse toque, depois dessa aí eu até ia embora. E melhor que isso, vai ser difícil de fazer nesse jogo. Agora são dois de um lado e nada do outro. Bem, com dois a zero a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Olha que bela, senhora da defesa! Ui, ui, ui! E que belezura essa bola! Maravilha de drible! Palmas para ele! Aí a defesa ganha, aí ganha! Maravilha de jogada! Vai, 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 que daí ia ganhar o gol! Maravilha de jogada! Todo em cima dele, acabou fazendo essa falta. Maregotsi! Melberg! Estava muito bem posicionado. Aliás, quem conhece, conhece. É ali mesmo que ele tem que ficar. Tomou a bola, maravilha! Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. César Santin. Assim você entrega a bola de graça na defesa, né, professor? Ah, como eu gostaria de saber jogar desse jeito. O cara sabe fazer tudo em qualquer lugar, a qualquer momento, é o cara que sabe fazer a hora. Claudemir! Claudemir! Se tivesse acertado o passe, a jogada seria excelente. Tentou uma enfiada de bola ali, mas ela acabou parando no... É, não foi aquele passe maravilhoso, né, facilita a defesa. Foi o beleza! Claudemir! Ele tava na hora certinha pra cortar o passe. Recebe! Quando recebe, levanta a cabeça, professor! Opa! Opa! Meteu a mão na carteira dele ali! Por que que você não põe a bola no colo do adversário, hein? Olha, X! Agora é bola sua! Que isso, mané! Que visão de jogo, hein! Espera, mano! Foi, 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 foi dele! Quem é que disse que não tinha emoção no fim do primeiro tempo? Foi você? O goleirão bateu roupa nessa, pelo amor da minha netinha! O cara acreditou no lance, acreditou no rebote e foi premiado com o gol. A desvantagem agora é só de um golzinho! Agora é a tal da hora do momento psicológico do jogo. É a hora pra buscar um empate. Já estamos nos acréscimos! Olha que bela chance para o cruzamento daí onde você está! Levanta, levanta, levanta! Cancilda! A falta! A falta! A falta! A falta! A falta! Três gols no primeiro tempo O placar é de 2 a 1 Já rolou a bola para a segunda etapa César Santin Shaquiri fez exatamente o que tinha que fazer Tomou a bola O que deu o seguinte Quem sabe, sabe Quem não sabe, bate palma Para o outro lado Isso Muito boa a defesa agora, hein Maregotsi Não sei não Estou achando esse passe aí Cumprindo demais, hein Isso, meu filho Agora, agora Agora puxa o contra-ataque Vai, vai, vai Vai para cima dele Arrebenta, malandro Escapou Escapou legal Escapou legal Mas também podia arrebentar a cola da viola, hein Sujaram o avental dentro da cozinha E agora? Deu forte Deu forte É fato que a defesa do adversário apisou na bola Mas ele custou uma bela antecipação E rodou muito bem essa jogada Beto Kelly Ele procura espaço para cruzar Está sobrando gente livre para receber esse cruzamento Olha, se estava impedido foi por pouca coisa Aí qualquer decisão do Bandeirinha é discutível e dá para entender se ele errou Colocou a bola na frente Shaquiri Claudemir Beto Kelly Dante Conseguiu arrumar a casa do jeito que ele queria Tirou o pó dos móveis Estendeu a roupa Dá uma beleza lá atrás Ele deu um chute forte para frente Tony Cross Não conseguiu fazer a bola passar por ali Calculou mal e acabou errando o passe, né Silvio? De qualquer forma, realmente não foi uma das melhores bolas enfiadas do jogo, não Não deu sorte com essa bola Não deu sorte com essa bola Foi completamente torta É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa Bateu para frente Bateu para frente Estou gostando Belezura O cara é habilidoso Shaquiri De graça De graça Maravilha de jogada Olha que boa oportunidade para você fazer o cruzamento daí Ele foi desse, hein? Vamos acordar para o jogo, para a vida, né? César Santin Olha que chegada importante da defesa Foi na hora, cara Tony Cross É Aí por trás vai dar para Tony Cross Claudemir Beto Kelly Melberg Manda lá para frente, cidadão Aí não É Foi dele Esse gol de empate vai colocar a rapaziada no jogo outra vez Estava na cara que isso ia acontecer Maregote Schweitzer Cidadão Errar o passe na intermediária Está livre e bonitão Capricha, capricha, capricha Capricha Que passezinho mal feito, hein? Mandou a bola por cima Ô, bonitão Põe capricha no passe, bonitão Põe capricha no passe Mandou o kit Belíssima chegada da defesa, hein? Quer saber de uma coisa, bonitão? Leva para casa essa bola Quer fazer tudo sozinho, pô Já estamos nos 5 minutos finais 40 jogados Ô, bonitão Vai passar mal assim Vai passar mal assim na casa do chapéu Claudemir Colocou a bola na frente Então, pessoal, o fim do jogo aí Um jogão, vocês viram aí Que foi um jogão 2x2 O Carlos Gardel Joga muito aí Com o campeão E mereceu o empate aí Foi buscar Então, pessoal, é isso aí Não vou mostrar todos os jogos Dos campeonatos Até porque esse campeonato já acabou Mas eu vou deixar a tabela aí Vocês vão ver qual foi o resultado final Beleza? Então, eu vou ficando por aqui Até a próxima Desculpei por um vídeo sem comentário ao vivo Mas não deu, né? Falou, abraço! Parquente por causa desse empate